E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está enviando mensagens em negrito dentro do WhatsApp Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar ajudando a família Jotec Phone Bom, vou vir até o WhatsApp aqui no meu dispositivo Logo em seguida eu vou pegar aqui alguma pessoa que eu quero enviar aquela mensagem E o que eu vou estar fazendo para deixar aquela minha mensagem negrita aqui dentro do WhatsApp Vou apertar aqui em mensagens Vou apertar aqui onde tem esses númerozinhos aqui E vou procurar pela opção deixar asterisco que tem aqui Vem até na opção de asterisco Digito a mensagem que eu quero estar enviando Vou colocar aqui YouTube Após isso volto e coloco novamente aquele asterisco Coloco o asterisco, aperto enviar E já vai estar aqui em negrito aquela minha palavra Ou então aquele meu texto, dependendo do que você for enviar dentro do WhatsApp Então é uma função básica de você realizar sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotec Phone E até a próxima família Jotec Phone